salve galera bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal aqui é o devaster e eu tô aqui hoje com controle stick box do arilson pedro arilson viu meu vídeo aqui no youtube entrou em contato comigo e finalizou a compra pelo mercado livre e como você sabe todo stick box tem conector né o cabo usb e ele e ele finalizou a compra comigo pelo mercado livre passei um link pra ele e ele pediu a configuração com o tema do rio então tá aqui o tema do rio pra ele funcionando e aqui é aquela demonstração básica aí né que o pessoal tá acostumado cada cliente tem seu vídeo específico aí a gente coloca para mostrar o produto antes do envio é 99,9 por cento dos vídeos que vocês verem aqui ele é de um controle que eu já vendi quase não posto vídeo de controle à disposição sempre o cliente pede eu posto o vídeo para ele e o controle dele aí então tá aqui o pezinhos de borracha na parte de baixo então vamos agora aí fazer a demonstração do controle funcionando ele me pediu com esses botões de acrílico com a borda branca e o vermelho vermelho e esse tema do rio meia ferrujado aqui hein bora e aí e aí e aí Diagonais, diagonal abaixado, não sei se dá pra ver pelo vídeo aí, o ângulo meu tá diferente agora. Bom, vou parar por aqui, deixa eu embalar aqui e enviar pro Arius, ele tá aí ansioso, como é normal de todo cliente ficar ansioso aí, né, comprar o produto e aguardando chegar. Bom galera, agradeço a vocês por acompanharem esse vídeo aí, agradeço ao pessoal que tem deixado aí o seu like aí, compartilhado e tem ajudado o meu trabalho. Fico por aqui, aquele abraço, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho